Tô aqui pronto pro treino Vou ensinar um segredo pra você Que só os profissionais sabem Você vai tirar peso da sua bike E também vai dar aerodinâmica Aqui tá minha bike prontinha pro treino de hoje, domingo Comenta aí o que vocês acham dela Agora o segredo é esse aqui Profissional não anda com isso aqui Tá vendo? Isso aqui não é coisa de profissional Tem que arrancar tudo Ó Comenta Como fica Olha que diferença Fala aí o que vocês acharam É só uma brincadeira, tá pessoal? Não é pra comentar aí dizendo que é mentira não Mas eu tenho certeza que se jogar naquele tour Lá da Especialize de Vento Lá ganha uns 3 segundos e 50 quilômetros Muitos dias, valeu Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau